Bom dia, boa tarde e boa noite, eu sou Tio Jubi e estou aqui com mais um vídeo, dessa vez trazendo os meus amigos do canal Foca BR e o próprio Foca BR e o BR Foca, se possível passem no canal deles porque é bem LGL e passem no canal do meu amigo Gogeta T Destroyer e no canal do Tadash. Agora sim vamos para a luta, dois reis colidindo, de um lado o mestre da paz e da criação, portador do caos, Arthur Pendragon o rei de Camelot e do outro a rainha mais destemida dos animes, Arthur é Pendragon a saber, mais forte de todos os servos. Bem vamos começar com o rei Arthur, Arthur é a criança escolhida para levantar a lendária espada Excalibur que continha a alma de inúmeros guerreiros que lutaram contra o clã dos demônios na antiguidade, é o protegido de Merlin e também rei de Camelot, lutou ao lado dos pecados capitais na luta contra Hendrickson e após a chegada dos mandamentos, embora amedrontado no começo também passou a proteger seu povo, despertando seu grande potencial mágico, após descobrir que Meliodas era um traidor, ele ficou furioso, empunhando a Excalibur e lutando contra os demônios mais poderosos e Meliodas frente a frente, porém era tudo uma manipulação e acabou morrendo com a própria espada cravada em seu peito por uma manipulação de Kuzaki, mais a frente foi ressuscitado por Merlin e tornou seu próprio Kuzaki, uma entidade nascida do impulso de estrelas e criadora da terra e de tudo que há nela, com esses poderes deseja criar um novo mundo de esperanças e aprender a controlar tal poder, coisa que demonstra conseguirem sua luta contra Kuzaki que havia absorvido parte de seu poder. Poderes e habilidades, características sobre humanas como super força, super velocidade e super resistência, habilidades mágicas, percepção extrasensorial, especialista na arte da espada, manipulação do ar, manipulação do caos, Kuzaki permite criação e alteração da realidade a nível planetário, com posse da Excalibur pode herdar todas as técnicas dos guerreiros existentes dentro dela como a dança de Avidia que anula qualquer espécie de ataque surpresa e a Death Picker que permite ataques simultâneos para aumento da potência, força e poder destrutivo. Em sua forma base com a Excalibur tem um nível de poder de 40 mil, Ok escala a Galante com o mesmo poder, Ok o escala a superior aos pecados capitais antes do treinamento para a luta contra os mandamentos, ou seja pelo menos nível cidade. Também se escala a Galante que cortou dois montanhas grandes, e o mesmo Galante se escala a Meliodas pós poder recuperado, Ok escala a Arthur com Meliodas o qual tem um feito de nível ilha ao destruir Danafor pela após a morte de Lys. Cálculo na descrição, já em posse do caos é superior ao Meliodas, que apenas com a presença estava abalando e levando o mundo a destruição, Meliodas também se escala ao rei dos demônios, Ok faz Arthur ser superior também ao rei dos demônios, o mesmo que guardava seu selo junto a divindade suprema, guardando o caos que tinha poder para criar o próprio mundo, e o próprio rei dos demônios criou o mundo dos demônios, além de ser dito que o caos nasceu entre as estrelas, e dito repetidas vezes que o caos criou o mundo, e em sua base seria um nível ilha a ilha, mas e com o caos seria minimamente Planet Buster, e sua força se escala a sua resistência. Velocidade Velocidade Por seu gênero seu nome é mudado para Arthur e ela morre em uma batalha contra sua filha. No futuro Saber é invocada por Shiro ou Kiritsugu para participar de uma guerra entre mestres e servos que lutam para realizar seus sonhos usando o mítico Santo Graal. Porém no fim acaba perdendo e novamente é convocada por Shiro e Minha na guerra seguinte e a rota dos dois se altera dependendo da rota que o anime esteja adaptando. A primeira rota mostra seu romance com Shiro e Minha e sua morte e vitória no final. Já a segunda rota é uma das mais adoradas com sua vitória no final e sua volta à vida e na terceira rota Reavens Fils Saber é tomada pela energia corrompida de Matou Sakura e se torna Alter Saber uma das versões mais poderosas da personagem. Nessa versão consegue ser escalada como a serva mais forte da quinta guerra santa e ainda é colocada em pé de igualdade ou até mesmo sendo capaz de derrotar o próprio Gilgamesh com todo o poder. Oh que não é pouca coisa. Agora vou passar para o BR Foca. BR Foca assumindo agora a galera para narrar os feitos da Saber. Iniciando pelos hacks e habilidades. Saber tem super força, super velocidade, super resistência, sentidos aprimorados. Neste quesito seu instinto é tão grande que beira a precognição. Manipulação de ar com seu fantasma nobre e ar invisível que permite criar barreiras de ar. Ataques de ar, além de usar a ar como aumento de velocidade e pode esconder a Excalibur com o ar. Tem também manipulação de magia e manipulação de estatísticas físicas que permite aumentar seus atributos com magia. Tem imortalidade via longevidade e imortalidade via regeneração com Avalon. Com a mesma também tem intangibilidade e invulnerabilidade colocando saber em uma sexta dimensão. Manipulação animal via montaria podendo andar e controlar qualquer coisa que ela deseja dirigir. Tem manipulação do destino e anda sobre a água e para finalizar tem manipulação de tecnologia ao poder colocar mana em objetos. Enfeitos de poder. Com sua Excalibur é capaz de cobrer toda uma cidade. Em Fat Steinigt de 2006 lutou contra a Medusa e gerou um ataque de nível montanha grande. Após isso em Fat Zero destruiu o terror gigante do feiticeiro. Feito de nível montanha grande em Fat Steinigt um limited blood orcs com a Caliburn pode destruir o Bersequer mais de 7 vezes feito nível ilha pelo menos. Todos esses feitos sem uma Excalibur a máxima potência. Em teoria a Excalibur em máxima potência ser condizente a Excalibur de alter saber que tem um feito calculado como nível ilha grande. Já para feitos em questão de força ela se escala a Bersequer que pode destruir montanhas e é um pouco inferior a Excalibur de alter saber que foi calculado como nível ilha. E obviamente a resistência se escala. E para velocidade. Saber é capaz de se mover mais rápido do que o Shiro e capaz de pensar. Desvia de mísseis. Além de que se segurando podia chegar quase a velocidade da luz em sua luta contra a Shiro e em seu auge pode desviar de flechas do Shiro. De ataques da Hider e reagir a sua própria Excalibur. Todos esses feitos sendo ataques a velocidade da luz. Definitivamente essa rainha não é brincadeira. Agora para os feitos de alter saber sua força e resistência aumentaram ao ponto que apenas em força física ela tem a mesma potência que os golpes da sua Excalibur. Mostrada ao enfrentar Bersequer que com esse nível ou seja pelo menos nível ilha. E com sua Excalibur pode derrotar Gilgamesh que possui a Enumerlish. Uma arma antimundo capaz de destruir todo o planeta. Status final. Em sua base um nível de ilha a ilha mais irrelativista ou FTL em sua base e como ao ter saber seria nível planeta e FTL em velocidade. Ponto. Eu não posso ficar nas alturas. É que aqui em cima eu não preciso me preocupar em incendiar a terra com minhas chamas. Sinta. Ai Excalibur. Resultado. A batalha seria equilibradíssima. Se compararmos as bases. Ambos tem as mesmas potências destrutivas. Mas saber leva uma vantagem em velocidade. Fora que os Axe de impedimento de ataque surpresas e aumento na potência de ataque de Arthur seriam bastante trabalhosos. Mas nada que pudesse dar conta da Avalon que deixa saber basicamente imortal. Quando comparamos ambos no auge suas potências de ataque e velocidade estão no mesmo nível. E embora o controle do caos daria trabalho. Saber tem magia infinita em seu modo. Ao ter ela se equipara em uma eliche que pode destruir o mundo. Então provavelmente saber poderia anular ou rebater a Excalibur de Arthur. Dando que vitória para a Rei dos Reis, a Suprema Arthur e a Pendragon. Saber.